E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Ante E aqui em MaxPlay01, que eu cortei ele sem querer, desculpa Ué, e como vocês podem ver, a gente tá meio que jogando esse jogo aí, que muitas pessoas devem conhecer Call of Duty 0.3 E provavelmente também vai ter vídeo do Call of Duty Advanced Warfare Não, vai ter vídeo que a gente gravou Não, não vai ser provavelmente, vai ter, eu falei isso Então, mas provavelmente É, vai fazer errado Sou mais bom que sabão É o Matheus infectado com faca Que viagem Digidinho Digidinho Ele me descontou Digidinho O mesmo cara É Que viagem Mas ele foi da hora Nossa, eu tô achando que sou de baixo Não, galera, pra quem não souber, eu sou o de cima, esse aqui que tá atirando que nem maluco E eu sou o que tá com a faquinha Não, não tem como nós dois sermos, né? Bem difícil Só se a gente tivesse, tipo, eu controlo um lado do controle e você controla o outro Eu controlo um lado do outro Que que foi isso? Só mais uma ligação Não é não Agora eu faço parte dos zumbis Foda-se Dos zumbis que tem uma faquinha, né? Uhum E a faca dele ele lambe, não sei como, né? Foi zumbi inteligente Então sou eu, zumbi Oi? Foda-se Por que eu caio de mal, eu morro de mal gosto, não é possível? Eu vou pular ali e eu morro, por quê? Eu não caio, no meio da queda eu já morro Uhum Entende? Uhum Que era a nossa escola, que eu não dei Que chamava Alan Aí eu tinha... Mas a escola não era nossa, ela era do governo Por isso que era tão ruim Se fosse nossa ia ser muito melhor É, porque ia ter TVs pra gente assistir por lá É meio difícil, mas eu vou tentar Muito boa Não faço a mínima ideia Eu sei que o cara subiu no helicóptero No helicóptero, no avião Cara Zumbi Como? Fui que eu morri de novo? Porque subiu Dremência Ó, eu tô continuando aqui Morreu feião esse cara que me matou É Claro, o meu parvão certo é feio Pô, eu tento estourar o pedro Caraca, olha a textura disso Caraca, olha a textura disso Pô, eu tento estourar o pedro Matei Nossa, eu cheguei a faca muito linda Ui, engraçado que esse caminhão aqui A volta dele é desopor, né? Olha aqui Pô, sabe uma coisa engraçada que acontece nesse jogo? Não Tem quantos sobreviventes? Quatro, né? Quatro Putz Tem um quarto de sobreviventes Mas ela é toda escro Tô um cara carente Eu dormi na praça Comprando alimento Pra fazer pão Bom Eu acertei a faca na cara do nosso time O Zeus Nossa, o Zeus é nosso time? Tô louco Por isso que a gente ganhou, né? É Mas é claro o Zeus ganhou o monstro Caraca Saiu dinheiro, mano Que viagem O cara sangra é dinheiro Eu matei ele toda hora Qual o seguinte? Ó, ó, ó Anuncininho da Vitória Bi Logo, ó Bi Fizinho Cê fez um passeio aí da hora Que eu... Ai, ó Tô se passei com o monstro Tá bom, esse passeio do Romano Desculpa a galera que gosta desse negócio Bacara O nome do Marpa é Bacara Hein, galera? Desculpa quem gosta desses negócios Mas na minha opinião parece que o cara tem um like pra ir dançando Não dá pra não Com uma epilepsia Não tá bom Você joga Mario Eu não jogo Mario Eu não gosto de Mario Não gosto de Mario Sumiu? Pode ligar o microfone só pra zoar com os caras do online Bora É uma delicia Que viagem Ai 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 Com certeza Ai 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 Cada vez piorando Com certeza É você tá ficando vendo o vídeo de David Jones Nós É isso que dá E aí tio E aí E aí E aí parso E aí bro Eu vou ficar aqui no cantinho todo mundo E aí todo mundo no cantinho 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 Batei 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 Você matou ela? Sacino Azar de teto Mentira eu matei E eu Nossa eu estava ficando todo lá junto com eles Também Eu fui o único que eu tava ia morrer Pra... Que tá lá no cantinho E aí você era que tava mais longe E foi o único que levou tiro né Não Galera que vocês não tão vendo Mas toda hora que acaba uma partida Ele começa a dançar que nem maluco Tipo Começa a imitar alguma dança popular na internet Tipo Bi Lada Que bosta Essa aqui foi a melhor Tão ouvindo a música? Que viagem Tô atrapalhando o vídeo como eu fiz Que viagem é essa meu irmão? É o bão com queijo infectado Eduardo Vardos Eu vou ficar junto com um monte de gente Ai! Cadu faz isso não Mas é o que? Mesmo o coração parar por 5 segundos Por que? Porque você atirou Quer dizer você tá vindo aqui Vamos fazer o cantinho da delicia com a lambala Não Eu sério Esse cantinho da delicia não é bom Tem ali o outro a lambala também É uma delicia cara Que viagem é essa meu irmão? Eu nunca vi um mortal com um monte de 8 Não existe também né? Mas por que tem o nome não tem o 8? Por causa que o 8 não ficou com o nome de 8 Ficou com o outro nome Pelo menos vocês estão Pior que eu jogando né? É porque a gente tá no cantinho da delicia Que a gente chega perto aqui e morre Ah achei vocês Vem pro cantinho O cantinho da delicia tá indo embora Tch 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 Putzquilira! Putzquilira? Eu ia falar putzquilicho. Esse é novo. Eu ia falar putzquilicho. Esse é sensa. Essa é a mistura de putzquilicho com... Lucas Lira. Tipo isso. Biladão. 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 Sua aqui. Tá bom. Biladão. Batei 5, morri 4. Só isso. Você matou, eu matou 3. Putz. E eu achando que você tava mal bem lá. Eu matei um monte. Só que os caras roubaram minha kill. Tipo eu tirando... Você não matou. Não, tipo... Eu acalava toda a vida dos caras lá. Eu tive que matar na minha frente. Não, é tipo... O cara tava todo... Tava tonto assim. Ele já tava no chão. Caído. O cara lá encostava nele. É, o cara falecia só.